Já se perguntou como uma palavra pode carregar significados tão extremos e surpreendentes? Hoje, vamos explorar a palavra bestialidade e tudo o que ela representa. Seja no sentido literal, figurado ou histórico, bestialidade é uma palavra que desperta curiosidade e, às vezes, até choque. Neste vídeo, você vai descobrir as diferentes interpretações de bestialidade, sua origem e como ela é usada em nosso dia a dia e em contextos mais profundos. Bestialidade ou vem do termo bestialis, do latim, que significa relativo a um animal. A palavra se refere, de forma geral, a comportamentos ou características que remetem à natureza dos animais. Literalmente, o termo pode descrever ações ou comportamentos considerados brutos ou instintivos, semelhantes aos dos animais. No sentido figurado, é usado para criticar atitudes humanas que demonstram falta de racionalidade, empatia ou civilidade. No passado, bestialidade também foi usada em contextos legais ou religiosos, geralmente para descrever comportamentos considerados imorais ou fora das normas sociais. Hoje, esse uso é raro, mas o termo ainda carrega um peso significativo. Agora, pense bem, você já ouviu alguém ser chamado de um bestial ou por conta de um comportamento impulsivo ou instintivo? Ou já usou essa palavra em um contexto mais leve? Escreva nos comentários e compartilhe sua experiência. Bestialidade nos lembra que, por mais humanos que sejamos, há sempre um lado instintivo em todos nós. Mas cabe a cada um equilibrar razão e emoção. Se você gostou dessa explicação, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que adora aprender sobre palavras curiosas. E não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este.